A quinoa, cultivada durante séculos na região dos Andes, se tornou um dos alimentos mais populares em todo o mundo. Com mais proteína e menos carboidratos do que a mesma quantidade de milho ou arroz, este membro da família do espinafre é encontrado com mais frequência em restaurantes e lojas de comida saudável em muitos países. No entanto, na Bolívia, maior produtor e exportador desse alimento, a quinoa já foi menosprezada, diz a empresária de La Paz, Pame Quezada. No início, a quinoa era considerada a comida dos mais pobres, mas na realidade, eu acredito que com o tempo nós estamos começando a entender que a quinoa tem muitos benefícios. Há quatro anos, Pame começou a servir quinoa nos restaurantes dela como parte de uma campanha para promover o alimento na Bolívia. Apoiado pelo FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o projeto não só envolveu empresas locais, mas também gestores públicos, especialistas em marketing, agricultores e o Instituto de Pesquisa de Biodiversidade Internacional. Foi difícil no começo, mas agora muitas pessoas estão se abrindo para a quinoa. E estamos indo bem. Estamos indo muito bem por causa da quinoa. Estamos indo bem. Estamos indo muito bem com a quinoa. O campeão de vendas é o biscoito de quinoa com chocolate. A empresa dela prepara mais de mil por dia. Todos têm a mesma cara e o mesmo sabor. Isso pode não parecer extraordinário, mas um dos desafios para quem trabalha para promover a quinoa tem sido entender como criar produtos confiáveis. É impossível criar o mesmo produto várias vezes se você não começa dos mesmos ingredientes base. Por isso é fundamental conhecer cada variedade da quinoa e depois criar um vínculo entre o negócio que precisa daquela variedade com o agricultor que pode produzi-la em pequenas quantidades. Mas com grande parte da quinoa boliviana já destinada aos mercados estrangeiros, encontrar os agricultores disponíveis para produzir variedades específicas da quinoa destinadas às empresas locais foi um desafio. Isso trouxe o pessoal do projeto até o lago Titicaca, a 3.800 metros acima do nível do mar. Pequenos agricultores como Elias Vargas e Viviane Herrera fazem o cultivo tradicional da quinoa, mas foram cortados da produção para exportação porque o volume que eles produziam não era suficiente. Agora a equipe do projeto está ajudando os pequenos agricultores a identificar variedades específicas da quinoa, além de estabelecer vínculos com lojas locais de alimentos, padarias e restaurantes interessados. Agora as pessoas em todos os lugares estão comprando quinoa. Em La Paz estão vendendo nos mercados. Por esse motivo já somos capazes de vender as nossas pequenas quantidades e com esse dinheiro podemos nos manter. Ironicamente, com mais dinheiro para gastar, as famílias aqui também estão começando a comer mais alimentos importados, como nas outras cidades. Mas informar as pessoas sobre os benefícios nutricionais proporcionados por uma alimentação com base na quinoa, além das diferentes maneiras de prepará-la, parece dar resultado. Antes, quando a gente não sabia que a quinoa era tão saudável, a gente vendia para comprar macarrão. Agora, com mais informação, não compramos outros alimentos. Limpamos a quinoa e fazemos sopas, sucos, bolos, tudo de quinoa. Existem mais de 3 mil variedades de quinoa encontradas nos Andes, muitas delas capazes de sobreviver a temperaturas extremas e grandes altitudes. Compreender as diferentes variedades, sem dúvida, leva ao aumento do consumo e a um futuro mais próspero para esses agricultores andinos. Esta reportagem foi produzida por James Heer para as Nações Unidas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti